Música Fala galera, Sargento Rock 1-9-6-7 Vamos começar a gravar o nosso Nós Nerdcast Mixer Número 0-9 Jogos no país de dezembro De 2017 Hoje comigo O novinho, o mais novo da turma Na Tôs O famoso X-Romer HyperX Acertei? De cabeça SH, é SH Não é X, é SH Tranquilo aí, Rom Ah, vai trocar Vai trocar, vai trocar Vai ficar mais fácil de falar Vai ficar uma palavra só, duas Um nome, né Vai ficar um nome histórico Ah, aí sim Eu sabia que você ia mandar pro nome histórico E também comigo hoje O father da galera Por incrível que eu possa parecer o único pai Até agora, né? Só eu de pai mesmo, cara? Ah, cara Ah não, não O Alan é pai O Alan é pai Desculpa, perdão O Alan é pai, né? O Alan é pai, inclusive, há mais tempo que você Mas você não falou É bem mais fácil que o Homer Pô, Criseba Não, quem não conhece Criseba? Né? Pô, para, demorou Criseba é o cara Beleza, galera Criseba Criseba é o homem que passa os projetos Ele bola E aí diz que eu tenho que dar a benção Mas A gente vai estar aí Com Espero que com mais projetos bons No ano que vem É isso aí Vamos anunciar quando esse projeto de novo Vai lá pra Cara, eu Assim Semana que vem? Semana que vem logo No início da semana, né Nossa Eu sei desse projeto É Não, não Não é nada demais, não É Começa com o X E Ano que vem É Vai ser Tiago que tá ouvindo aí Tiago, fique esperto A gente vai montar aí De repente Se quiser participar Se bem que Eu já falei com o Tiago Ele disse que tava meio duro Mas Não é lá Já Não é algo que Não, mas relaxa 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 que tá de boa Dá pra brincar Vai dar pra brincar Vai dar pra brincar A gente vai saber o que vai fazer Pra todo mundo se divertir Bom Antes de começar Eu queria contar uma historinha Pra vocês Antes da gente começar O tema do jogo do mês Né É Isso é uma coisa que eu tinha prometido E guardei até agora Pra falar O cara mais novo Lá na minha terra Lá na Década de 70 E quase 80 Lá na minha terra Deve um É Quase no anjito antigo Um pouco antes Até Tipo Assassin's Creed É Tipo Caverna Tipo na época da caverna Sabe O Tipo O cara lá Onde eu morava Cara Que os pais Eles eram separados O pai do moleque Que tinha Separado Separado Assim Tinha um certo remorso Da separação E tal E tal Toda vez que ele ia visitar O filho dele Pelo menos uma vez por mês Ele levava um presente Pro filho dele E claro Que ele sempre tentava Levar um presente legal Né Só que tinha época Tipo Natal Aniversário Dia das crianças Né Que ele levava um presentinho Na visita dele Um pouquinho Menos caro Porque afinal de contas Ele ia ter que dar Um segundo presente Naquele mesmo mês Entendeu? E Pô Tu não vai comprar O autorama No Do mês de Natal E depois Comprar o outro O autorama Até porque Fica difícil De você dar dois Explica Para o pessoal Que muita gente Que está escutando Não deve saber Nem o que é um autorama É Autorama Gente É um Forza Que você montava Numa mesa Com um trilho Para o carrinho Correr dentro Entendeu? É um Forza 7 De mesa Que é para vocês terem Procure na internet Autorama Vocês vão ver lá Gente Não custa nada Pesquisar em vez Enquanto tem internet Não Mas Voltando ao assunto Então o que acontece E por que Eu estou falando isso Isso na verdade É uma história Que eu estou Que eu basicamente Inventei Mas é uma história Que todo mundo aí Já conhece Ou passou Para algo parecido Mas é para dizer Para vocês o seguinte Gente A Microsoft Para começar Não é o pai Não é o pai De vocês E não é o pai Que tem que dar Um presente Para compensar Qualquer coisa E outra coisa A Microsoft Tem produtos No final do ano Muito bons Para compensar Um jogo Ruizinho Ou um jogo Mais fraquinho Que ela não dê Porque no final do ano Ela entra com Duas promoções Muito fortes Ela entra Black Friday Em novembro E ela entra Com o final do ano A venda de Natal Venda de fim de ano E não tem porquê Eu te dar um jogo Bom pra cacete E querer Depois que você Compre um jogo Mais barato Ou mais antigo Pagos Porque você Já ganhou Um jogo muito bom Então se eu te dou Um Injustice Um Forza Se eu te dou Um Halo Um Gear Você não vai querer Pagar Por um Tecnomancer Você não vai pagar Por um Dead Rising 3 Você não vai pagar Por um Dead Island Que tem 4 anos Não vai fazer isso Você vai Ficar Com o jogo Mais Barato Pra você Que você já ganhou É por isso Que no final do ano Não tem Presente Do papai bom Porque ele vai Te dar um presente Bom Na data certa Eu acho que Essa explicação Essa historinha Furada aí Deixou bem clara A minha posição Perante A todas Essas Revoltas Que estão rolando De gente brigando Porque não está Jogo bom Não está O jogo legal Eu acho que Está se reclamando Demais Da Microsoft Não dá Isso ou aquilo A Microsoft Já deu Para todo mundo Coisas muito Boas Inclusive Para quem Para quem Mais está Reclamando Eu acho que A gente já teve Game Fanfest Coisa que A outra empresa A concorrência Não fez A gente teve Jogos muito bons Durante o decorrer Do ano A gente teve Uma senhora Promoção De Black Friday Porque Porque a outra A concorrência Não o fez Fez uma Mirreca De promoção Lá De cinco páginas Mas não chegou a ser Nem os preços Que foi na Microsoft Então Então Não vamos entrar Numa De querer 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 Porque além do mais Final do ano A Microsoft No Brasil Tem que pagar Décimo terceiro Já que lá fora Não tem mesmo É bom que vocês saibam É bom que vocês Entendam isso Também Então É É ilusão Eu vou morar Nos Estados Unidos Imagina ganhar O décimo terceiro Em dólar Não tem Antes que você Se anime demais Então É por aí Gente A minha opinião É Microsoft Deu muito Muita coisa boa E não tem porquê Inclusive o Carpenedo Fez um Um vídeo Muito interessante Falando sobre isso Né É O vídeo dele É justamente A questão de Se o Game Pass Estaria matando O Games with Gold Que foi uma Uma discussão Grande aí Que o Microsoft Estaria priorizando O Game Pass Ao 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 Games with Gold Para forçar Todo mundo A entrar No esquema De assinatura E assinar Um Game Pass E se você Assinar mês a mês O Game Pass Isso é mais caro Do que Do que Assinar uma Xbox Live É Sim E eu acho Sinceridade Gente É Se essa for a manobra É uma manobra Inteligente É uma manobra De lucro E é uma manobra Que não faz mal A gente Entendam bem Porque você pode Assinar O Game Pass Sem assinar Live Então Para quem Não tem Internet Boa Para jogar Online Pode pegar Os jogos Para jogar No single player Tranquilo Isso é uma Verdade E para Microsoft O cara Que assina Game Pass E quer jogar Online Ele também Assina Live Então Ela ganha Duas vezes É uma Empresa Visa lucro Gente É bom Que vocês Lembrem Disso Ela não Visa A nossa Diversão Ela não Paga Para a gente Jogar Para eles Fala Um real Também Né Um real Game Pass Pelo amor de Deus Um real 45 dias 45 dias Para pegar 15 de graça Assina um mês Por um real Posso falar Uma outra coisa Primeiro O jogo Você não está Assim Como é que você Não está Vendo pelo jogo Ele está Vendo de graça Quem tem Live Está assinando O serviço De um mês De três meses De um ano Onde tem lá As suas vantagens Então você tem O negócio de jogar online Você tem Os jogos de graça Mas Qualquer diferença Da noção Você ganha Desconto de 10% Na compra de jogos Você ganha desconto em jogos Até mais que 10% Tem jogos que tiram até 75% Então você tem as suas vantagens Ninguém reclama Assim São benefícios Que você ganha Ninguém reclama Porra O O Assassin's Creed Orders Para quem é Live Gold Só está com 10% De desconto Ele deve estar com 70% Você não escuta O pessoal reclamando isso E tipo E você não sabe Quais jogos Eles vão dar desconto E quantos De pontos Verão Em cada jogo Da mesma maneira Que você não sabe Qual jogo Virar Da mesma maneira Que você não sabe Sabe quantos jogos Virão Você não sabe Quais Virão Assim É É É uma coisa Que a gente sabe Também Não é fácil As mesmas As pessoas Da Microsoft As produtoras Fazer um jogo De graça Então Porque ela paga É bom lembrar Porque esse jogo É pago De alguma maneira Ou de outra Ela vai pagar Eu não sei o acordo Se de repente O cara acabar Virando o jogo Porque ele tem chance De vender Dali DLC E coisa assim Eu não sei Qual que é o O problema Que eu sou Aqui Eu nem vou querer Dar uma De entendida Porque eu não sei Mas É Assim Se está insatisfeito Para de assinar Para de assinar O jogo É ponto Cara É um modelo De negócio Muito capitalista Se não gosta Não compra Que é o que eu acho Se não gosta De Playstation Você não precisa De falar De Playstation Não compra Não compra Exatamente Se não gosta De Forza Não compra Se não gosta Do canal do Arnaldo Não assiste Não fala Você não gosta De Anas Nerds Tchau Assista mesmo assim Assista Se inscreve E ele tem que crescer Exatamente Mas sabe Agora falando Do BK Lógico Porque Foi uma das pessoas Que mais Acho que Deu visibilidade Com essa polêmica Toda Ele até fez Um vídeo Depois Mais calmo Se retrata Não sei o que Mas digamos Que um pouco Mais calmo Do que aquele vídeo Fervoroso dele O Mil Grau Fez um vídeo Criticando Até o Acho que o Felipe Negrão Que tweetou Quando não está O Mil Grau Está com a razão Está com o bom Uma situação Você sabe Que a questão Está complicada Então Não critico O Arnaldo Ele tem a opinião dele O cara O público dele O cara Também não Falando para que vocês Deixarem Seguir ele Entendeu O que a gente Sempre fala Aqui no Nerd Nerd Que é uma coisa Que a gente tem Que a gente sempre bate Porque a gente É muito da paz Se você não gosta Não xinga Não fala mal Vai para o outro Cara Tem um monte de coisa Para ser cansado Que no Xbox Não dá Playstation Para jogar Para jogar Switch Para jogar Mobile Para jogar Sabe Não Playstation Não Ninguém te abriga A fazer nada Cara Essa é a questão É um nível Mercado Essa é a beleza De um jogo De um jogo Que tenha controles Não deixa De ser um nível Mercado Sabe Esse cara Sem teste Tudo bem O cara fala Que eu quero jogar Online Eu não ligo Para o Games of Gold Eu só jogo Halo 5 Então não me interessa Os descontos Dos outros jogos Cara Tudo bem É que nem Netflix É que nem Net É que nem Vivo TV Você assina 145 canais Mas você assiste Telecine E Discovery Channel Desculpa É um modelo De negócio Exatamente Eu vou ter que engolir A gente tem Oito jogos de graça Por dano Então eu não quero jogar Eu só quero jogar Fifa online Vai cara Vai Não quer fazer isso Vai para a Sony A Sony você não precisa Pagar para jogar online E ainda corre O risco De Se você pagar Ainda ganhar os jogos Que você também Não quer Ainda tem isso E aí Aliás Vem me chamar De isentão É O isentão Tem o título de isentão É o carpe nele A gente é isentinho A gente vai ficar ali A gente vai ficar ali Um mêsinho Também Sem live Mas na Playstation Porque a gente Não pode cair Mas isso aí É o que eu não Falar nisso Deixa eu dar um Hello Para o subdef Que está assistindo A gente O Thiago está dizendo O Thiago é isentão É sim Thiago Eu sei que você É isento Você é tão Você O Thiago O Thiago é tão isento Quanto o radical O xiita É Tão isento Quanto o homem Que bomba Ele é muito Mil graus É É Invento mil graus É Bom Mas vamos não Vai lá Vai lá Thiago é da parte Thiago é de boa Vamos então Começar Vamos logo falar Que a gente aqui Não tem isso Vamos logo falar Dos jogos da Playstation Para o mês de dezembro A mês de dezembro Ela vai Esse mês de dezembro Ela está com A quantidade de jogo Um pouquinho Menor Do que veio Nos outros meses Eu peguei uma lista aqui Que não é legal Adoro quando eles fazem isso Bom Vamos lá Para 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 dezembro Vai ser Darksiders 2 Definitive Edition É um Definitive Edition Eles fizeram Um trocadalho Um trocadilho Um trocadilho É um trocadilho É um trocadilho Que tem É um trocadilho É um trocadilho E também Eu não sei se vocês conhecem Darksiders Eu já peguei Eu já fiquei várias vezes Para pegar esse jogo E não peguei Cara Eu já Não joguei Darksiders Tenho De algum Games Explode De 200 mil anos Atrás Acho que eu acabei pegando Nunca joguei É um hackney flash É E tem uma Uma pegada Não é fotorrealista É Mas uma coisa Meio Cartunesca Eu ouvi o Spencer No CSF Nego Uma vez Falando Que curte Bastante Os Castlevania Novos É um jogo Quase Cambogatório Tem uma pegada Bem legal Nesse sentido Quer saber mais Desse Darksiders Definitive Edition Procura Darksiders 2 Definitive Edition No CSF Nego No Youtube Que assista A opinião Do Spencer Do 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 O melhor canal Do Youtube Da internet Sabem bastante Sobre o que eles falam E o outro jogo Que vão dar Pro Playstation 4 É o Kung Fu Panda Shadow of Legendary Legends Gostei disso Isso devia dar um título Bacana em português Né Shadow of Legendary Legends Lendas legendárias Algo assim Né Nossa Senhora E também Pro PS4 Tem o Forma Ponto 8 Não Peraí Porque Só pra não esquecer Porque senão Eu vou acabar Esquecendo Que é um Crossback Com Rita Que sai Nas duas plataformas Cara Kung Fu Panda Eu não conheço Eu não conheço Esse jogo Mas é Kung Fu Panda Né Cara Deve ser Divertido E engraçado De jogar Cara Eu adoro Kung Fu Panda Quando eu fui no Backstage World Porque o Kung Fu Panda Eu abracei ele Na hora Ah cara Eu curto Pô Eu acho Pô Muito legal E acho Muito legal Do desenho Kung Fu Panda É que Embora É um desenho Infantil Eles ainda Conseguem Lá dentro Botar Uma 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 filosofia Oriental De artes marciais Muito legal Se você para E assiste Com o olhar Adulto Né Para de De ver a graça Para de ver A piada Você consegue Ver ali Coisas Muito bacanas Uma coisa Que é muito legal É aquele papo Que ele tem Com o Yugo 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 Né A tartaruga Lá Que é da mestre Né Uguay Uguay É Uguay Uguay Que está Na hora que ele está Lá em cima Na árvore Né Que eles estão Conversando E aí ele está Todo preocupado Que se ele é Ou não é Ele vai conseguir Ou não Né Ser o Dragão guerreiro E o Uguay Fala para ele Que ele não se preocupa Com o futuro Porque o futuro Ainda vai chegar O ontem Já passou E o hoje É uma dádiva Por isso É que se chama Presente Cara É uma frase É uma ceninha Curtinha Mas com uma Profundidade De pensamento Em inglês É Yesterday Is History Tomorrow Is History Today Is A GIFT Que é Que é Presente Oh Oh Olha É chique Rapaz Esse canal Esse canal É o canal O mais chique Que tem Agora eu vou falar Em árabe Para vocês Viu Pode olhar lá Se vocês conseguirem Entender o que eu falei É a mesma frase E o Matheus Vai falar Em que língua Matheus Nenhuma 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 Na hora da zoeira O cara pipoca É o pipoca Claro Já pensei que ele ia falar Em japonês Daqui a pouco vai surgir Vai haver uma criação De um canal No Youtube Tá Esse forma Forma Point 8 Ou Dot 8 Ou né Como seria Sei lá Como é que fala isso Nossa menor ideia De que jogo é isso Do PS3 Vai sair Siberia Collection E X-Blaze Lost Memories É bom que a galera Entenda né A gente não Fala pouco Dos jogos do PS3 Da Playstation Não é porque a gente Não gosta não É porque a gente Nunca teve É só isso É um pequeno detalhe Técnico Se vocês quiserem Doar para o canal Nós estamos abertos A doações Você entra em contato Com a gente A gente vai Direcionar Como você vai fazer Essas doações E a gente vai jogar Todos os jogos Que vocês mandarem Para a gente É bom que vocês Mandem os jogos Com os consoles PS3, PS4 Switch Essas coisas Tá Então se quiserem Tiago que está aí Ouvindo A gente está disposto Tipo o PSV O tal do Forma Dot 8 E o Wanted Corp Wanted Corporation Eu realmente Não faço ideia Do que é Eles estão falando Que ia sair Olha que bacana Os caras Os caras estavam aqui Falando Que ia sair Entre os jogos Da PSN O Deno Do Monster Hunter Mas aí Eu fiquei naquela O Beta Eu falei Gente Beta É Beta É de graça Não tem porque Ser de graça Um jogo É de graça Não tem Eu joguei O Monster Hunter Não tem nada Que é E aí O que você achou Foi com o Matheus E o Felipe No livro É Então Na verdade Eu demorei Para descobrir Que monstro Tinha que matar Né Pra começar É Não sei Achei ok Assim Achei um lugar Bonito Com certeza Muito bonito É A descrição De gráfico Sei lá Não me atari Muito Assim É Apesar que bem É A temática Achei bem legal E tal Mas Não me pegou Assim Talvez que eu Fosse ruim Também Eu morri pra caramba Eu vi que o Matheus Tava queimando Todo mundo lá E eu Tava renda Eu simplesmente Gostei do jogo É Não Ficou ruim Né Mas por que Você não Achei Achei Assim O mecanismo Dele É muito Caracterial É feio É um mecanismo Feio É tipo Assim Cara Pra você escolher Uma arma É um sacrifício Eu não sabia Como escolher Uma arma ali Puta É verdade Eu achei os comandos Bem difíceis Cara Aí complica Se o comando Do jogo É complicado Não tem Não teve um tutorial Não teve um tutorial Assim Que eu acho É Mas Você tem um cara Você tem assim Ali na tela Escrita ali Os botões Né Ali Tipo Embaixo da tela Você tinha os botões Vocês falaram Ah Esse botão Vai ter Esse botões Não fazia Aqueles falavam De família É Tendo que falar A gente tava jogando Uma beta Uma build Bem nova Versão Muito bem Que era BGS E tal Mas É Não 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 É o jogo final É E tem aquela coisa Do beta Também Né Cara Que não tem Como Falar em feira Né O primeiro Cara que pega Jogo tutorial E larga O jogo na mão Pro próximo Jogar tudo de novo Né Ou Continuar dali Na verdade E aí fica meio complicado Não Continua No caso do Monster Não era nem assim É jamais você tem que Tipo Você vai Pegando Você completa A missão A missão Acaba Aí a missão Recomeça É Exatamente Então É Realmente complicado Não Me atraiu muito Acho que eu sou Não sabia muito Onde Quem que eu Estava matando Se eu estava Acertando Ou não Isso é ruim Quando você luta Contra um monstro Grande Pra cacete Né Você não tem Uma visão Nada Para diferenciar Acertou Ou não Acertou É complicado É mais ou menos É mais ou menos Como eu estava Me sentindo Quando eu estava Tentando matar O Dumbo Aqui no Assassin's Creed Semana passada Que está a dose Você não sabe Se você está Dando o dano Ou não No Dumbo E aí fica difícil Aí depois Quando eu joguei A missão Perto do final Da história Que aí Fica muito mais Fácil De você Dar o dano No Dumbo Foi rapidola Bom Coisas que Acontecem O Game Pass Game Pass Que é o Game Pass Que vai chegar Agora em dezembro Que é aquele Que é Servicinho Magavilha Né Que a gente tem Aí por R$29,90 Eu digo pra vocês Assinem Game Pass Joguem Tudo que vocês Tiverem direito No Game Pass Eu tenho que pegar Alguns jogos Esse mês No Game Pass E olha só Adivinha quem está No Game Pass Também Darksider Só que está A War Master Edition Outro trocadilho Que eles fizeram Com o título De novo Os caras gostam De trocadilho Nessa empresa Eles são chegados De um trocadilho Ei Alô Crianças Oi Oi É né É É Pode se crer Então Eu É Esse eu vou jogar Porque Afinal de contas Eu estava com vontade De pegar Eu quase peguei Isso foi uma indicação Que eu tive Do De jogo legal Do Max Matormuf Que ele gosta muito Desse jogo Um hack-slash Legal Ele acha bacana Também vai ter Sherlock Holmes Devil Daughters Que é a filha do demônio Você chegou a jogar Não é Matheus O Sherlock Holmes Matheus ganhou né Ganhou esse jogo né Ganhou esse jogo Por ter participado ativamente Ele não soube de graça Ele não soube de graça Você tem que pagar Trinta reais por mês Para poder jogar ele Vamos Vamos colocar assim Por trinta reais Você tem seu joguinho Por um mês Por um mês Um não né Tem mais Mas ele é A investigação legal Desse jogo Cara eu gosto De ver a investigação Dele Tipo Eu acho que eu Primeiro Uma das duas Três missões Você jogou o primeiro O anterior a esse Que também foi dado Que foi dado na live Acho que eu joguei Eu também acho Que ele é o mesmo esquema Que vai construindo As sinapses É aquele esquema De sinapses É muito legal Cris Ele não é Ele não liga pontos Na investigação É como se ele ligasse As sinapses No cérebro do Sherlock É muito louco Cara Então você vai criando Ramificações Das sinapses E aí No meio Daquilo Você consegue ter Resoluções De pensamento Insights Que são O que você está vendo Ali nos crimes É muito legal Para os jogos Do Sherlock Eu gostei Da maneira Que eles colocaram Bom Vamos lá Tem mais É Fica interessante Quando tem alguma coisa Melhor né Tem This War Of Mine The Little Ones Que é Um joguinho Quase em índia É um jogo de história É Que é um jogo Que É naquele esquema Do Violent Hearts Mais ou menos Isso Isso É um jogo Paralelo A guerra Ele não é um jogo De guerra Ele é um jogo Paralelo A história da guerra O variante Já é mais Combate Isso Ele mostra as pessoas Ele mostra as pessoas Tipo Sobreviventes Da guerra Isso O convivente Com a guerra Exatamente Vai sair também Mais Efect Primeiro 360 Para quem Assinou Jogaço Jogaço Vale muito a pena A história é muito legal Tem Mega Man 10 Para quem curte um Jogão de plataforma Tem esse clássico Tem um jogaço Também Que é Cassa e Pau É o Lacrosse Sixteen Nossa senhora Cara Eu não vejo a hora De eu poder jogar esse jogo Pelo menos É Lacrosse É Lacrosse Para tentar entender Qual é o tesão De jogar essa porra Ah É o jogo É o jogo Dos cascos De borboleta Não é Isso É Tu joga a bola Para o outro cara pegar É uma coisa Meio Harry Potter De pegar a bola Só falta a vassoura É uma coisa Meio estranha Eu não sei De onde vem Quem inventa Um jogo desse Mas que ele foi inventado Foi E aí tem até Jogo para Carcador Para Sambular ele É tipo Rock Sobre a gama Não é É Não tem patins Não tem patins Você não bate na bola Você tem que pegar Com aquela cesta Maluca Com a cestinha De mariposa Legal Eu vou jogar Só para Divertir Isso aí Está marcado Desafio Para o fim do ano Uma partida De lacrosse O legal Do Game Pass É justamente isso Você tem um monte De jogo Depois Porque tem jogo Você fala assim Para eu comprar Esse jogo Nunca Mas calma De um jogo De lacrosse Nunca Mas calma Olha lá Aí você resolve Jogar E se tiver O brand Se matou De jogar Farm Simulator De 15 Não é 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 Você amarrou Você amarrou Cara Eu acho Que chato Sabe E aí você vai Toda lacrosse Você não Você curte Você acaba Conhecendo Um jogo Você não conhecia Eu acho É que nem Sério Na Netflix Mas você não vai Dar nada Para falar Sério Gostei da foto Gostei da foto Do Netflix Da capa Vou jogar Vou ver É por aí Eu acho Que a gente A vantagem A real vantagem Do 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 Game Pass É isso É você poder Abrir uma porrada De jogo Com curso só Ah mas Não tem jogo novo Pelo amor de Deus Né gente É o clima Tá contra No Gear 4 Cara Não Mas eu não tinha falado Eu não tinha falado Que o Gear 4 Tava liberado Eu não queria Falar em Gear 4 Porque se eu deixar Você falar de Gear A gente Só vai parar De falar amanhã É Eu tô falando Que o Gear 4 Foi lançado Em outubro Do ano passado Tá falando De um jogo Que é um ano Que foi Que é um Que é um jogo Da Microsoft Que tá liberado Tá liberado Eu acho Que é só o jogo Acho que é só o jogo Mas mesmo assim Só a campanha Dele já vale a pena Só você jogar A campanha Já vale a pena E quem tiver Com ele Mesmo que ele fique Dois meses Dá pra jogar A campanha E ainda dá Pra jogar Umas hordinhas Legais Tem mapa Pra jogar lá Tem vários mapas Pode procurar Na tua Regulação De amigos Da live Um cara Que tenha Ele completo Com todos os mapas E você joga No mapa Mesmo assim Porque o cara Abre o servidor E você joga Então Usem as suas Inteligências Se vocês quiserem Jogar De repente Divide aí Você e mais Três Quatro Amigos Um compra O pacote De mapas E pronto Joga lá Pra todo mundo Jogar os mapas Do Gears Tem conquista Pra jogar Cinco Ou dez mapas Cinco mapas Não é Que não Que tenham saído Depois do jogo Tem um mapa Assim Pra jogar Hordas Depois Então Tem muita coisa Pra fazer Muita coisa divertida Gears É um jogaço É Microsoft Por isso que também Tem essa coisa Tem um ano e pouco E já tá Disponibilizado É como a EA Tá fazendo também No No EA Access Que tá saindo A ideia de Space 3 Pra quem não sabe E é um jogaço Eu só acho Que assim Chato É que muita gente Entra naquela Doideira Tipo Eu não vou comprar o jogo Vou esperar sair no EA Vou esperar sair no Game Pass Ou esperar ser dado No 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 Sim Mas é aquela história Né Sim Mas é O problema maior Cara Que eu acho É o seguinte O cara que fica E aí depois ele fica Ele fica na 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 doideira O jogo não saiu Né O jogo não saiu Não saiu no Game Pass Não saiu no Games with Gold A EA não liberou Aí ele fica puto Porque o jogo não podia ter saído Bicho Não é assim Não é pra você Não é Só pra você É pra um monte de gente Né Game Pass Atinge um público Que tá entrando agora No No mundo Xbox O Xbox Tem Doze anos de mercado Não é isso? Doze anos É engraçado É os números da caixa É 2003 É 2005 É 01 Não É 03 É 05 É 03 Perdão É 2003 É 2003 2005 2005 Vai falando aí Vai falando O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro O primeiro É de 2005 2005 Ou 2006 Já era no 360 Por isso que Eu vou te responder Isso E aí Matheus Tem alguma coisa Pra falar sobre isso? Não Matheus Não A gente tá falando A data de lançamento Do Xbox original Pô A palavra de jogar Battlefront Dei pra gente Do podcast Presta atenção É 01 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 São as datas Entenda Então é É isso Então a gente tem aí Mas mesmo assim Cara Eu acho que De qualquer forma São 16 anos de mercado E já tem Coisa pra caramba Pra jogar Né E eu acho que Tem muita coisa legal Olha muita coisa Vale a pena jogar Bom E pra continuar Esse papo aqui Fala Sergião Beleza? Tranquilidade aí Irmão Sergião entrou ali No chat A gente vai ter os jogos De dezembro Que vão ser dados No Live Gold Que é o Warhammer Em Times Vermintides Que nome bonito Né Que é um É um shooter Co-op De quatro jogadores Né É tipo O shooter É um meio Porrada Meio 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 É tipo Uma Aguenturão É também Vai valer a pena Jogar com a galera Né Já tá Hoje Já tá Liberado Pra quem Pra gente Tá gravando na quinta Ele já tá Liberado E Pra quem Tá Na quinta Feira É gente Se a gente Tivesse baixado Né Também Tivesse dado Tempo de baixar A gente Já podia Tá Jogando E também Já tá Liberado O Child Of Eden Crianças Do Eden Gostei do nome Desse jogo Cara Dá um Fala Esse jogo É muito Legal Cara Eu comprei Esse jogo Em 360 Provavelmente Muito próximo Do outro Deslançamento O que eu posso Falar dele Como eu descreveria Ele é tipo Um jogo De navinha Em primeira Pessoa Naquela Naquela Trip Louca Do 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 Estranho Da Marvel Uau Eu acho Que O que isso Define Assim Como Uma pegada Muito Legal Aquela Que você Diz Quando ele Quando ele É chutado Do corpo De ele Pra fora É Naquelas Passeios Interdimensionais Essas Coisas Todas A gente Viu Tiago Que tava Postado No grupo Tiago Tá dizendo Que ele postou Num dos grupos Que a gente Tem do zap Que o jogo Tava liberado É Então Cara Eu gostei Assim É um jogo Pra todo mundo É um jogo Um jogo Bem De Tiro Assim Um jogo De Tiros Você Passe uma Mira Na tela E Ficam Vindo Você Tem que Purificar Os ambientes Na verdade Então Os tiros Purificam Tipo Tira os Vírus E E E E Os Bichinhos Ficam Mais Bonitinhos Quando Você Faz Isso Você Tem Dois Tipos De Tiros Então Como Dá Pra Jugar Com Controle Como Dá Pra Jugar Com Kinect O Legal É Jugar Com Kinect Espero Que Que o Reconhecimento De Tenha Melhorado No Kinect 2.0 E No 360 Tinha Bastante Problema É Mas Vai rolar No Kinect Ah Vai Rolou Deixa O Thiago Que Tá Jogando Assim Tinha Todos Dois Ah Não O Thiago Respondeu Ali Que Tava Disponível Pro Sérgio Os Dois Jogos Tiago Você Tem Kinect Você Jogou No Kinect O Child Afeda Será Que Você Já Baixou Já Testou Não Ele Só Que Ele Colasse Não Ele Jogou No Controle Ele Era Assim Dos Jogos Do Kinect O Kinect Era Mais Preciso Mas O Kinect Era Bem Mais ou Menos É Tinha Umas Hora De Desengajada De Movimento Que Era Dose Então Mas É um Jogo Bonito Ele Tem Uma Pegada Desses Jogos Mais De Experiência Tipo Um Árbio Só Que Tem Que Largar O Dedo É Exatamente E Cara Você Cansa Você Cansa E O Jogo É Bem Psicodélico E Tem Umas Pegadas De Música Eletrônica Muito Legais Meu Tenta Eu Tente O Jogo Se Tiver Kinect Então Vale Muito A pena Quem 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 tem Kinect E Não Tem Grilo De Jogar Jogo Com Kinect Esse Eu Sei Que Funciona Jogue Front Ninja Entendeu E se Empolgue No dia Seguinte Você Vai Descobrir Que O Seu Ombro Tem Músculos Que Você Nunca Soube Pois Eles Vão Estar Doendo Para Cacete Isso É Uma Verdade Front Ninja Não Se Empolga Não Que Mano Quando Tu Começa A O Kung Fu Lá Que Tu É O Bruce Lee Dando Uma Porrada De Golpe Nas Frutinhas Malandro Tu Empolga Daqui a pouco Tu Tá Pulando Cortando De Baixo Pra Cima Pro Lado Pro Outro E No Dia Seguinte Teu O Ombro Pesa Umas Centas Toneladas E Você Não Consegue Carregar No Dia Dezesseis Aí Eu Posso Falar Embora Não Tenha Jogado Eu Já Escutei Tanto Comentário Desse Jogo Eu Posso Falar Um Dos Piores Jogos Da Telltale Back To The Future E Por Um Acaso Eu Estava Vendo Um Dia Desse Na Televisão TV Acaba Tem Diz De Boa E Velha Vamos Passar Filme Velho Puta Que Pariu Mas Tudo Bem É O É O Jogo De Trinta Trinta Anos Mano Eu Já vi Ele Há muito Tempo Uau Back To De Voltar Para O Futuro Com O Michael De Fox E O De 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 Capacitor De Fluxo Que Tem Para Vender Tinha Para Vender Esse Capacitor De Fluxo Como Mobí Para Você Botar Lá Se Tornou Raro Por Acaso Raro Caro Caro Delore O Capacitor De Fluxo Delore Sumiu Geral Do Carregador De Celular Para Carro Capacitor De Fluxo Muito Legal Pô Pô Põe Ele Na Tomadinha E Ele Fica Correndo Aqueles Três Três Rianinhas Acho que Você Espera Seu Para Carregar O Thiago Falando Aqui Que Esse Jogo Saiu Por 77 Conto Na Live E Que Não Vale Isso Bom Thiago Aí É O Amor Que Cada Um Tem Pelo Seu Gosto É Toteiro Para Quem Gosta De Subir No Core Fica Vendo História Né Caraca E Já Me Disseram Já Ouvi Isso De Comentários De Todo Tipo De Pessoas Que É O Pior Jogo Fala Aí De Slasher Beleza Justo Uns 40 Reais No Máximo É Justiça Não É Uma Coisa Muito De Preço Não Tiago Preço É Dose Preço É O Que O Cara Acha Que Ele Tem Que Ganhar E Também Vai Sai Em Dezembro Dia 16 O Marlow Briggs Esse jogo Marlow Briggs The Mask Of Death Marlow Briggs E A Máscara Da Morte Alguém Sabe Por Um Acaso Eu Só Preciso Saber Quem É Marlow Briggs Não Eu Nunca Joguei Nunca Tinha ouvido Nem Falar Desse Jogo Eu Também Não Só Conheço Guilherme Briggs O Dublador O Dublador Eu Nem Isso Mas A Gente Vai Falar Do Jogo A Terceira Pessoa Terceira Pessoa É Uma Aventura Em Terceira Pessoa Tá Ele É Um Jogo De Ação Peraí 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 Que eu tô digitando Aqui Não devia Mas estou E é Com certeza Eu falaria E falaria Mal do jogo É Com certeza É um jogo Que você Você faz Um Atira Mata os caras E Tá na máscara Da morte Cara Eu Sinceramente É mais um jogo De ação Pode ser Ruim Eu não joguei Eu não sei Como é Nunca vi Mas É meio Eles estão dizendo Aqui Ele tá Classificado Assim É um Action Adventure Hack Slash É uma porrada Soco Tapa na cara Eu vi um trailerzinho Dele O cara se pendurando Numas paredes E dando Uns tapos Pra lá e pra cá Mas eu não sei Se é Se é tão ruim Assim Ou se é tão bom Assim Entendeu Vamos ver aqui A nota dele Do Metacritic Embora eu não goste Nem um pouco Do Metacritic Pra dar nota Olha Tem 66 de nota No Metacritic É Tá baixo É baixo Mas não é horrível Já vi coisa pior Exatamente Já vi coisa Muito pior No Metacritic Bom Vai estar disponível Jogue E joga Se você não gostar Não gostou Mano Joga Não gostou Pega o jogo Desinstala E Larga a mão E vai pro próximo O colega conquista É Pega as conquistas fáceis Abre um guiazinho Do Do Gramps Que adora Pusar guia E mete pro Mocca Falando em games Sweet Gold Em games Sweet Gold Em guia E conquista Acho que Ou ainda dá pra pegar Quando sai Não vai dar mais Aquele Trackman Turbo Da Ubisoft Que eles deram Agora tem um turbo Vocês chegaram a pegar O jogo? Peguei Mas não joguei Deram em novembro Né? É Cara Eu não gostei Acho que Um jogo de corrida Chato São várias corridinhas Curtas Assim Mas cara Eu fiz assim 220G E umas dez conquistas Quase todas Rá Tipo Conquista Baba Conquista assim Ah Construa uma pista Tipo Você leva cinco minutos Seria 25G E tem assim Um por cento Dos caras Comprarão isso Opa Vou fazer Cara É ridículo Eu vou até Enquanto a gente conversa Aqui eu vou Puxar as conquistas Que eu falo pra vocês O nível do negócio Mas é Mas é Cara A gente tem que Levantar a situação É de graça Acha Pra esse jogo Na primeira corrida Você já Libera Uns 20G Assim Sem 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 Saber o que você fez Entrou no jogo Completou a corrida 20G Não É Tipo assim Ah Passa de 500km por hora Você vai Pulo de mais de 500 metros Você vai Na primeira corrida Legal Eu fiz Eu fiz 220G Com 16 conquistas E levei Tipo Meia hora Eu peguei Um guiazinho Eu usei Os guias Que ele Tem aqui E foi Leandro Mas pô A apresentação Dirty Hands Jogar as mãos Construa uma pista No módulo avançado Da 15G 0,89% Das pessoas Fizeram isso Olha só Que interessante Compete Uma corrida No Double Driver Campaign Que é um jogo Que Duas pessoas Controlam O sistema Deixar Em dois Controles 15G 5% Não Crie o seu Primeiro desafio Cara O grande Que eu tive Me descrava Acho que Um minuto e meio Pra fazer isso Ele fala assim Ah Entra no menu Faz isso E ele se torna Uma pista Dá ok E se salvar Sacado 15G 0,42% 0,42% Quem gosta De escola E de escola E de escola 15G Com 0,42% Então Escola de escola E de escola E de escola É um absurdo É Também tem isso Customize o seu carro Você entra lá Em customizar o carro Você mudou a cor Já pipoca 15G Pô Mas assim É rapidota Em duzentão Sem brincadeira E ainda Tem mais algumas De 5 10 minutos Olha Eu vou dizer pra vocês É mais rápido Do que algumas Conquistas do Forza Na boa É então Claro A maioria Das conquistas Que me faltam Do Forza São pra lá De hora Né Essa semana Que nós estamos Eu lancei Dessas 16 conquistas Que eu fiz 9 são raras Porra Não sei se eles Continuaram raras Por muito tempo É É Mas isso é Cara É babíssimo Babíssimo Tipo Não percam Você quebra Um boot Tudo bem 220G Não é muita cor Mas claro Pra meia hora Pra mais que do ano É Realmente Não é tão tail Né Mas Tá muito bom Tá Mas pra você fazer 200G Não fazia meia hora Não cara Você vai gastar Uma hora Não é pouco Se você quiser Dar um capítulo inteiro Sim Sim Mas eu digo o seguinte É Pra fazer um tail Você precisa gastar 200G Você precisa gastar Mais ou menos Uma hora É um capítulo Do jogo Né Mas você vai Fazer Consegue fazer ele rápido Entendeu Não é tão complicado Pô Você não tem Um tail Da hora pra jogar Esse veio na gold Tá lá Tá na tua mão Joga Já tá na tua mão Agora sim Agora As outras conquistas Desse jogo Vão te demandar Muito tempo Não gostou Joga isso E instala Porque É Tem isso Né As outras O resto Demorava Eu posso falar aqui Assim De força Né Porque eu Acabei de Acabei de completar A história do força A história não Aspas A campanha De força Aí ele Se dobrar Você joga metade E depois Dobra Projeto de caso O Thiago tá falando Projeto de caso Porra O doido tá aí Sei lá Seis meses Jogando essa porra Pra fazer Mil Pra miletar o jogo Tem coisas gigantescas No Projeto de caso E aí agora Tem Pra cada Pra cada Copa do jogo Tem um Tem 25G Só que tem Acho que Todas as copas Do jogo Tem Endurance De cada Endurance Brincando É duas horas De corrida Só o Endurance Sem contar as outras Provas Entendeu E você não Acaba todas Delas Eu vou te emprestar Minha Gamertag Pra você jogar Fechado Tá bom Porque não É sério Pegar duas horas De jogo Pra jogar Uma corrida Só Porra Mas aí O problema É que ele limita A conquista Da 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 série Ontem mesmo Eu fechei Uma boba Tinha Comprar 50 roupas Comprar 50 roupinhas Pro teu Piloto Aí eu Comprei Um montão Comprei 20 caixinhas Tinha dinheiro Sobrando Tô rico Tô ficando rico No jogo Lá comprei 20 caixinhas Abri as 20 caixinhas Pipocou Agora tem Uma também Tem uma de 500 carros Acho na coleção Porra É caramba Pra cacete Tem jogo Tem jogo fácil Jogo difícil Militar Tem Tem Assim Eu acho que tem conquistas Em alguns jogos Que são muito legais Tem conquistas Que são mais chatas Né Ó O Thiago Ontem mesmo Ele jogou Jogou Três corridas Seguidas Cada uma Duas horas São seis horas Eu vi que ele Tava transmitindo Na Project Casa Ele tá Ele tem feito Streaming comigo Quase todo dia Eu tava no No Assassin's E ele tava No Tava no Project Cars Vou falar nisso O Mixer Tem dado Umas falhar Mais feias Ontem mesmo Ele Deu uma falhada De botar mensagem Na tela Desculpa O servidor E tal Deu erro E tal Perdemos o servidor Foi mal aí Eu falei Ah legal Valeu Valeu No meio da gravação Qual a merda A gravação de hoje Pra que a de hoje Tenha ficado melhor Até porque foi o final do jogo Do Assassin's E o áudio Fica legal Isso não é problema Porque a gente Tá gravando podcast Eduardo Coruto Fica 129 1392 Hora No Assassin's Creed Que isso Rapaz Não é assim não Pô André Não é assim não Cara É muito menos Eu já acabei o jogo É que eu gosto De passear Cara Jogo de mundo aberto Eu acho que você tem que Você tem que dar uma Passeada Não é ir direto História 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 Porque senão o jogo Acaba em 8 horas E Você não viu nada Você não viu as histórias Você não entende A situação geral Em volta do jogo E eu posso dizer pra vocês Que a história De Assassin's Creed Tá muito legal Cara As jogadas Os detalhes Do jogo Assim Pequenos detalhes Que aparecem Pequenas cenas Que vão remetendo A história Dos assassinos Muito legal Muito bacana O Matheus também Já acabou a história Então ele sabe Do que eu tô falando Sem contar Os fatos históricos Que eles colocam Junto ao Ao jogo Eu achei muito legal Os fatos históricos Mas eu achei Que eles eram Muito discadinhos De? De escada Assim Sabe Só pra melhorar Não Mas tem a ver Com Tem a ver Com 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 a ideia Do próprio Assassin's Creed Né cara Eles sempre usam O gancho Da história Né Não Sim 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 Mas eles sempre fazem Isso Se você for ver O 3 Que tem a revolução Americana Eles Estão dentro Praticamente Do tempo todo Lá Da independência Americana Eles praticamente Falta assinar A carta De independência Né Não fazem Então eles estão Nos momentos Todos Não Mas eles Estão Históricos Entendeu Eles Dizem de escada Não Acho não Achei legal Cara O que eles fizeram Achei bacana Não Eu achei legal Também Mas estou só falando Que eles fizeram Muitas escadas Eles já fizeram No 2 Inclusive o André Está falando aqui Que nem zerou O 2 Eles já fizeram No 2 Quando você Quando você O 2 que também Já foi dado De graça No game De gore De uns 3 anos Atrás É O Revelations Se eu não sou enganado Você vai Na Roma E Ah Vou falar Porque quem não Jogou até agora O Revelations Já sabe Porque isso Já está Para lá Do que Não 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 Minto É o Brotherhood É no Brotherhood Que você vai A Roma E Porra Você Não Brotherhood Também não é Em Roma Brotherhood É nos Estados Unidos Eita Tá doido Maluco Tá louco Você Quer vir Agora Brotherhood É do Ézio Brotherhood É É Brotherhood É do É Acaba 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 Contra os Borges Ele luta Contra um Papa É É É Porra E aí Assim Cara Eu Eu achei Que do Cacete Eles conseguiram Fazer Eles Eles Conseguem Fazer Essas Amarrações Legais Históricas Mas eles Sempre Usam Aí A questão De eles Usarem Do O Personagem Como Escada Histórica Eles sempre Usam Nunca vi Ah Isso Agora Um Negócio Que Deixam Tipo Assim Puto Não É Não Deixam Puto É Um Negócio Mais ou menos É Assim Eles Ficam Fazer Jogo Com É Pegada Histórica Tudo isso Daí Adicendo Personagens Históricos E o Cara Bota Uma Madura Tipo Revolucionária Aí Coloca Madura Tipo Madura Completamente Tudo Assim Nem Existiu O cara Do Watch Dogs Aparece Na Assassin's Creed Order Não tem Um negócio Dele Não sei Cara Se ele Aparece Não sei Mas Eu vou Te dizer Uma coisa Para vocês É É O É o Papo Do Assassin's Claro Eles são Algo Diferente Porque eles Têm Uma coisa De Estar A ponta Do Da 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 Tecnologia De combate São Especializados Em matar E Porra Assim Você não tem Como Queria Também Realidade Mais Acho Que você A tecnologia De hoje Para que Armadura Você está Falando Essas Últimas Armaduras Que saíram Há pouco Depois A gente Vai No grupo Ah É DLC Que você Está Falando Acho Que Era Armadura De DLC Ah Não Porque DLC Saiu Uma Armadura Romana Era Armadura De Centurião Se não Estou Enganado Deixa Eu Vou Pesquisa Para Você Eu Já Vou Contrar No grupo Parece Qualquer Tá Acho Que Você Vai Entender O Por Que Eu Estou Tão Puso Assim A Ubisoft Ela faz Um estudo Histórico Muito Legal Cara Tem Coisa Que Eles Dão Uma Assim Uma Empolgada Porque Tem Necessidade Do Do Cara Ter Coisas Que Funcionem Tem Que Ter Lâmina Oculta Tem Que Ter Uma Arma Com Mais Precisão Eles Dão Uma Liberdade Poética Se é Que a gente Pode Chamar Assim Para Você Ter Uma Experiência De Jogo Diferente Mas Algumas Coisas Eles Realmente Aquele Combate De Barco Que tem No Jogo Desculpa Não rolava Assim Não tinha Como Rola Daquela Coisa Tanto Daquele Padrão Ali De Combate Nem Ele Nem No Próprio Black Flag Que O Cara Dá Uma Porrada De Tiro No Navio Inimigo Mas Porque O Navio Inimigo É Mais Poderosinho Fica Mais Tempo Vivo Não Rola Cara Não Rola Você Tem O Navio Ativo Na Linha Dada Não Mas Isso Daí O Que Rolava Assim É Que Passava Um Tipo Não Eu Gosto Bastante História Eu Tenho Uma Série De Vivos Em Cada Diz Errada Mas Isso Acontecia Muita Gente Dava Assim Porque Normalmente Você Tem Por Eles Usavam Vestas Com Fogo À Noite Não Usava Isso É A Maior História É A Maior Que A Inventada Não Era Usada A Flecha Assim Né Durante O Dia Era Usada A Flecha De Fogo Porque Qual Que Dera Esse Cara Lançava Uma Flecha Pegando Fogo Em Dia De Sol Você Não Via Ela Agora Jogando Uma Flecha Dessa À Noite Você Vê Uma Flecha Vindo Pegando Fogo A Idéia É Você Não Vê Então Você Não Conseguir Se A E Nos Barcos Eles Tinha Muito De Colocar O Escudo Na Lateral Justamente Para Botar Bonitinho Era Para Proteger O Barco E Assim Para A Casa Pular O Escudo De Aí Também Passavam Umas Resinas No Barco Tem Tudo Uma Uma Coitinha Os gregos Usavam fogo Grego Para Incendiar Os Arcos O Arquimedes Usava O Gancho De Arquimedes Que Ele criou Na Grécia Defendeu Alexandria Inclusive Eu estava Vendo Uma Vez Um Programa No History Na Verdade Ele Falando Sobre Isso Também Do Espelho Do Laser É Quase Um Laser Porque Se você For Ler Pelo Pela Pela Sila É Só Não Vai Estimular É Ele Tem Um Raio Que Ele Fazia Juntava Os Espelhos E Esquentava Os Navios Tacava Fogo Inclusive O Gancho Ele Jogava Um Gancho No Mar E Puxava Num Contrapeso Quando Passava O Gancho Virava Navio Porque Eram Navios Leves Também Não Eram Nada Pesado Mas Tinham Inclusive No Jogo Ele Põe As Grandes Barcos Do Jogo E Eu Cheguei A Ver Que Tinha Barcos Na Aquela É De Carregar 500 Soldados Sobre O Barco Que Era Uma Coisa Gigantesca Tanto Lá No Egito Quanto No Oriente Também Nos Chineses Faziam Isso Mas Infelizmente A Gente Não Teve Um Grande Assassin's Creed Na China Eu Espero Que Tenha Japão Feudal E China Também A China Imperial Contra Parte Do Imperador King As Intrigas Para Formar O Primeiro Império Do Chinês Propriamente Dito Primeira Dinastia Chinesa Seria Muita Coisa Fica A 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 Assassin's Creed É Uma Série Que Não Vai Acabar Nunca Não 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 Até É Não E Eu Agradeço O Único Jeito De Acabar É Se Fazer Uma Cagada Enorme No Jogo Mas Enorme Assim Cara Pegar Tipo O Ser Humano Os Outros Animais Cagaram Desde Da É Até Hoje E Colocar No Jogo É O Único De Acabar Com O O André Está Falando Que A Fazer Essas Lives Históricas Antes Do Enem É André Mas O Problema É Que A 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 Surdos 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 É Você Podia Você Podia Escrever Você Podia Escrever Assim Eu Estava Teve Um Dia Na Minha Vida Que Eu Tive Uma Experiência Com Surdez As Pessoas Falavam E Eu Ouvia Isso Aí Botava Uma Linha Assim Ia Preenchendo As Linhas Com Uma Linha Assim Lá No Lá No Meio Você Escrevia Outra Coisa Ué Cara Que Pro Enem Criatividade Não Vale Nada Mas Se Fosse Uma Prova Sobre Criatividade Você Ganhava Uma Boa Pontuação Pelo menos Se Se Meu Aluno Ia Ganhava Uma Pontuação Se Você Conseguisse Lir No Meio Entre Meia Almas Os Pensamentos Seus E Tal Cara O Professor De Enem Que Os Caras Mantenham Ah Legal Gostei Mas É DLC DLC Que Tem Uma Armadura Centro Não É Armadura Centro De Piso Armadura De Armadura De Estranho Opa Ah Mas Aí Deve Ser Do Primeiro Povo Não É Não Da Primeira Civilização Tá Tu Tem Lembrar Da Primeira Civilização Então Pô Rini É Pô Ô Ô Matheus Como sempre Primeira Cidade Ah O Cara Joga Assassin's Creed Não Sabe Aquela Moleque Aparece Maluca Lá E Fala Se Mata Aí Pra Salvar O Mundo Mané Não Lembro Isso Não Eu Lembro Não É Essa Mas Não Essa Não Ih É Ih Sinistra Ah Cara Tu Tem Certeza Que Isso Aqui Não Tu Tem Certeza Que Isso Aqui É Real É Real É Do Jogo Pode Não Sei lá Se vai Ter Vídeo Descredição De Como Pegar Uma Gula Tudo Isso Aí Porque Isso Aqui Tá Com Sabe De Que De Roupa De Destiny Tá Eu Sei Eu Pensei Uma Pritamente Pensei Deve ser Do Primeiro Povo Da Primeira Civilização Ah Relaxa Relaxa Mas É A Primeira Civilização Ah Eles Não Falam Porque Assim Como É roupa Que Você Só Abre Depois De Acabar O Jogo Todo Eles Não Tem Espaço Para Contar História Mas De Repente Quando Você Pega Ele Explica Aquela Da Primeira Civilização Pode Ser Eu Vamos Ver Depois Tu Entra Numa Para Quem Não Quer Ouvir O Spoiler Eu Vou Falar Rápido Com Mateus Um Minuto Não Vai Nem Isso Então Tira O Fone Baixa O Lume Na Aquela Sala Que Ele Entra Que Ele Tem Aquelas Revelações De Vozes Na Naquele Holograma Gigante A Primeira Civilização Final 2 No Origins Cara Também Tem Ele Ele Ouve As Pessoas Da Primeira Civilização Da Primeira Primeiro Primeira Primeira Civilização Uma coisa Assim Mesmo Mesmo Assim Não Não Faz Estou Pronto Ah Mas Aí Que Tá Tem A Ver Com O Futuro Também O Futuro Não Com Passado É Um Passado Mais Passado Ainda Ah Eu Acho Que Mais Do Direito Do Jogo Ah Eles Sempre Fazem Umas Coisas Assim Nos Outros Assassins Quando Você Libera A Roupa Uma Roupa Temática Porra Ela É Feita De Madeira Mágica Que Diminui O Dano No No Tudo Bem Aí Aí Até Tá Lindo Até Vai Tipo Uma Do Backfrag Você Liberava Uma Armadura Maia Acho Que Era Maia Era Maia Que Tinha Um Magnetismo Que Dava Estiros É Não Eu Não 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 Mas Pelo Menos É Quando O Carrega Chegava Você O Tipo Depois Chegava Não Te Fazia Dando Tudo Bem Aí Até Vai Porque Tipo Na Os Carrega Tinha Armadura Armadura Não Fazia Isso É Claro Mas Os Carrega Tinha Armadura Não Mas Cara Aí Foi Muito Mais Com Um Negócio Com Jogo Antes De Cristo Bom Eu Vou Dar Uma Olhada Porque Como Eu Estou Ainda Jogando Ainda Vou Jogar Embora Não Vai Mais Fazer Vídeos Eu Vou Eu Vou Tentar Pegar Todas As Coisas Que Faltam E tudo Mais E Aí Eu Vou Ver Se É Ou Não Uma Da Primeira Civilização A Gente Volta A Falar Sobre Isso No Foto Tu Pegou Já Ela Não Não Ah Então Pega Pô Tenta Pegar Pra Ver Qual É Mas Ela 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 Você Pega Como Liberando As A A A Chave Dos Dos Como É O nome Daqueles Maluquinhos Lá Vermelho Lá As Caveirinhas Vermelhas Lá Dá Dá Lida Aí Você Já Tá É Aquela Do Pra Você Pegar Ela Tem Que Fazer Aquelas Localizar Aquelas Aqueles Espaços Lá Que Olha Pro Céu As Constelações As Constelações Ah Tá Ah Essa Aí Tá Elas Abrem Elas Abrem Bada Bom Deixa Falar Né Aí Pra Quem Foi Jogar Vai Descobrir Como É Quem Viu Jogando Já Sabe Onde É Tá Lá No Jogo Já Entrei Ali Algumas Vezes E Aí Você Sabe Vamos 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 Que Um mês Acabou Jogos Acabou E Pra Como A gente Tem Feito O Que Que A Gente Tá Jogando Bom Eu Já Falei O Eu Tava Jogando Né Forza Tá Fantástico Não Preciso Dizer Mais E Assassin's Creed Também Tá Muito Bom E Tô Esperando Agora No Próximo Entrar do Mês O Próximo Lutador Do Do Indus Pra A gente Viver Como Qual É Não 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 Deve Cara Eu tenho quase Certeza Tá 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 Vai O Último Ele Tava Lá Até Liberar Um pacote Um pacote Novo De Personagens Mas eu Acho que Não vai A frente Não Que eram os Personagens Que Existiram No primeiro Jogo Entendi Mas eu Acho que Ele Libera Agora Talvez Entre De Oito A Dez Na Primeiro Na Segunda Semana Eles Liberem Os O O Eletron Que Eu acho Que é o Primeiro Que vem É o Personagem Que vai Vai Entrar Pra Detonar Geral Semana Que vem A gente Vai Estar Aqui De Volta Também É Bom Dizer A gente Vai Estar Aqui Gravando Retrospectiva A A A A A A A A Essa Retrospectiva Do Ano E Na Outra Semana A 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 isso tudo? Vamos, vamos gravar isso tudo que é pra gente já... Eu vou te dar uma dica, Sargento. Oi? Se tu for pegar essa armadura, vai pegando sílica, né? Você precisa guardar sílica. Ah, eu tenho um monte. Ah, não, eu vendi, eu acho. Tu vende o sílica? Não vende, não vende, mas vende, vende. Vende, você consegue vender. Eu tô dizendo que você armazenar um pouco que você não encontra. Ah, mas se essa é aquela que tu vende sem saber, eu já vende tudo. É, essa que você vende sem saber. Ah, morra. Vende sem saber, eu vende tudo. Eu acho que é essa que você vende sem saber. Ah, e é sacanagem. Como vende sem saber? Você não sabe o que você tá fazendo, pô? Não, porque assim, tem itens, tem itens que tu pega... Exatamente, itens inúteis. Mas tu mete, só mete o dedo no botão e vende tudo de uma vez só. É, pá, vazio. Escova de cabelo, estátua de não sei do que, ele sai vendendo tudo. Mas não deve não, ele deve ter guardado isso separado. Ele guarda isso separado, até porque ele não faria você vender. Porque eu também não vendo com as peles, né? E nem com os metais, ela não tá lá pra vender. Também tem isso. Mas eu tô limpando o mapa, então já peguei uma porrada mesmo, onde aparece eu pego. Mas 50 vai ser até foda. 50 eu não tenho, não. Não, pelo que eu li aqui, não tem nada com a brisa lá, de primeira civilização. Não? Não, não, a gente só tá, a gente só tá... Não, foi especulação, não é um spoiler. Ninguém sabe o que que é. Ah, vamos lá. Deixa rolar. O jogo tá valendo a pena, e tá muito legal. O que que o Cris tá jogando esses dias? Cris, Cris tá jogando um monte de coisa, né? O que que o Cris tá jogando o Battlefront 2, né? Como um bom fã de Star Wars em C. Esse foi no segundo capítulo da campanha. Mas eu joguei ontem, nem considerei que eu joguei esse mês, né? Então, que mais que eu joguei? Tu jogou a fenda que abunda lá. Tu jogou a fenda que abunda a força. O South Park eu usei já. Mas fala do jogo. Ah, eu vou fazer review. O jogo é, cara, é muito bom. É muito bom. Como todos os South Park, tipo... É demais, cara. South Park é muito achado, é muita bosta. É o... Sei lá, a história do primeiro... Sei lá, o único reverso que eu tenho, assim, o mundo parece mais vazio no South Park. O primeiro parece que tinha umas coisas pra fazer, assim. Não interagir. Diz uma coisa aqui, rapidinho. Você... Só pra galera ficar na expectativa. Você vai fazer o review dos dois jogos, né? Do celular e do... Vou, vou. Vou fazer do... Do... Do celular, que eu também tô jogando. Mas eu esqueci o que foi no último podcast, já. Falou, a gente ainda tá esperando. É... Não, falei que eu tava jogando isso. Ah, puta que mais, cara. Eu tô esquecendo algum jogo. Eu joguei um pouquinho do... Zumbie Army Trilogy, que é da Rebellion. Sim. Eu dei ele já, há algum tempo atrás. Cara, é um... É um... Znark Elite de Zumbis. É, meio... É legalzinho, mas tem umas fases que fica meio escroto. Meio desequilibrado. Demais, cara. É, ele é feito pra você jogar em galera, né? É... Em co-op, né? Ele tem uma pegada de co-op. É, é isso. É, tem... É, que mais? Joguei o Trackmania, joguei o One to Run. Eu vou fazer review também. Uhum. Puta, jogo difícil. Ah, cara. Vocês estão escutando aí o que ele tá dizendo que ele tá fazendo review, né? Depois eu cobro não sozinho, não. Vocês cobrem também. Ah, o que mais eu tô jogando? Ah, eu tô esquecendo alguma coisa que eu sei que eu tô jogando. É, é... Então, não sei se é porque é ruim quando você joga muita coisa, cara. Isso que é ruim. Eu joguei um pouco de Rogue Trooper. Você jogou Ruiner, né? Duplex. E também é da Hebrellium. Qual eu joguei? Ruiner. O... Ah, aquele... É como geométrico. Aqueles os amétricos. Eu reparei que faz tempo já. Ah... Eu não sei, cara. Tenho que até pausar e ver o que eu fiquei aqui na minha mente. Acho que é isso. Tá boa, né? Acho que tá. Tô esperando um jogo de hockey que vai sair. Sim, que eu preciso... Que eu preciso ver como é que vai ficar a situação do jogo de hockey. Que a gente tá na espera. Uma coisa que você pode... Ah... É o... Ah... É muito legal. Ah, pra metade? Aí, agora? Isso. É muito legal, eu gostei. E eu posso contar uma coisa que eu vou jogar. Sexta-feira que vem, estarei fazendo live e jogando Soma. É um jogo de terror. Se passar num ambiente submarino, não podia deixar de jogar uma coisa submarina. Só que eu sou o matagão de todos nós, do grupo do Noir Nerd. Então, estarei sozinho à noite, em escuro. E se prepara, não se parar. Sozinho, não. Vai cair, vai cair, vai cair onde a gente vem daqui, né? Ah, a gente vai cair... Vamos chamar... Expressões de coragem. Vamos chamar aqueles mais profundos conhecedores do terror, que é pra ficarem também te dando uma força. Maxon Lima, Cidera, o Rick, pra ficar te dando uma força. A coragem não é a ausência do medo, é você enfrentar os seus medos. Isso aí. Eu queria ter lido sem algum livro de altas ruas. Alguma coisa do tipo, assim. Ou a... Foi a minha que eu queria. Exato, foi a minha que eu queria. É mesmo, a mulher é um pouco pobre. Então, é isso. Não sei, às vezes eu não fiz uma frase assim, falou pro Cris, quando ele tava com medo. E aí, sei lá. É. Ficou mal com a cabeça dele. É, bom, melhor essa frase do que aquela... Seja isome, porra! É, tipo esse, o verão aqui, né? As expressões de coragem. Vamos estar presentes, com certeza. Então, nós já temos dois encontros semana que vem. Quinta e sexta. Sejam presentes aí. Ele falou que a cada susto é um shot. Não, não faz isso não. Não faz isso não, senão ele não joga nem menino de jogo, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô decidindo se vai ser a cada susto um shot, se vai ser a cada susto tirar uma peça de roupa... Ó, Cris, qualquer coisa que você faça assim, tem que ter alguma coisa que seja ilimitado, sabe? Ah, bom, é uma peça de roupa que vai ficar pelado, né? É, esse que é o problema. Você vai ficar pelado rápido. Se for shot, você vai ficar bêbado rápido, né? Eu acho, eu acho, o que você deveria fazer, tirar a peça de roupa. Porque tirando a peça de roupa, você não corta o risco de mais nada acontecer. Agora, ficando bêbado, você corta o risco de acabar, não tendo mais noção do que você está fazendo, e tirar as peças de roupa. E ainda fazer helicóptero na live, né? Os caras me enganam. Não, não faz isso não. Faz isso, pelo amor de Deus. Não, 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 eu recomendo que você compre pimenta, entendeu? Com uma pimentinha, sei lá, alguma coisa assim, alguma coisa muito amarga. Faz um chá de loja lá. Se você conseguir achar isso, que eu não sei se isso ainda existe no mundo. Nem sei que porra é essa. Pelo nome você já entendeu o que é ruim, né? A porra que tem o nome disso deve ser muito ruim, é. Meu pai recebeu essa dica pra beber um chá de loja, né? Que era bom pro estômago. E a mulher falou que ele fazia um... Não, pode ser uma levezinha. O Matheus entende, ele vai tomar muito susto. Então, qualquer coisa, tem que ter limite de quantidade, entendeu? Porque senão... Você pega uma levezinha, você pega uma levezinha, aí a cada dez sustos, você chega um pouco. Não, tem que ser assim, ó. Eu vou fazer diferente, então. Vou fazer uma enquete no grupo. Pronto. Aham, faz uma enquete, é. Mas tem uma ideia de jaboladas suas, ou você vai ter, tipo, pessoal, nem ideia. Não, esse troço de bebê ficar nu vai muito rápido. Isso vai ser meia hora de live e vai acabar, aí não vai ter graça. Não, ainda mais, esse negócio de fazer o bebê ficar nu, é, tipo, assim, dez minutos de votação e você vai ter resposta. E não, pior, olha só, você vai perder a tua conta do mixer, tu vai perder a tua conta da live, então isso não vale a pena. Então, também tem que ter esse limite, né? Não, cara, você não, sinceramente, vai perder se ele, tipo, fácil, quando tirar a roupa, mostrar as coisas. Se ele não mostrar, não tem problema. É, mas aí, é, mas aí o pessoal vai falar o seguinte, né? Se é pra tirar a roupa, é pra aparecer, se não é pra aparecer, qual é a graça? Ah, mesmo. É, é, né? É melhor, não, eu acho que o melhor é você partir com uma coisa meio pimenta, comer alguma coisa amarga, tipo, um geló. Lógina é legal, cara, o chá de lógina é amargo que dói, tu. Embora seja líquido, você não consegue tomar um gole sem tua boca ressecar inteira. De tão amargo que tu não soube. Mas diz aí, Matheus, o que que você tá jogando? É, 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 é... Se eu fiz? Se eu fiz, basicamente, minha vida se fez, eu não sei se eu fiz. Uau! É, Star Wars Battlefront, Battle Royale. Eu preciso descobrir um jogo, que vai na, de, mas é editado, que vai na mesma pegada que o Battle Royale e o PUBG, que se chama Rules of the Regras de Sobrevisão. Meu, eu fiquei impressionado com a, assim, com esse jogo de tablet, como ele... Nossa, não é um tablet. É de tablet. E o cara já suporta 120 jogadores. Ele suporta mais do que o Apocalipse, o Fortnite e o PUBG. Eu não sei se você viu lá, né, o PUBG vai pra celular, né, tu tá sabendo? Ah, é, sabe o que ele vai pra celular? É, o que ele vai pra celular, né? O que ele vai pra celular, né? O que ele vai pra celular, né? Um celular, ele vai pra um celular, né? É, que você pode, teoricamente, baixar a qualidade de gráfica dele, né, pra você rodar. Por exemplo, esse, o Dobs of the Regras não tem isso. Você pode baixar a qualidade da gráfica do jogo, pra fazer ele rodar mais liso, né? Uhum. Apesar que, tipo, se você tiver um... Eu digo que qualquer tablet que você tiver, se você colocar ele pra rodar no máximo, ele vai rodar. Ele vai rodar, hein? E, meu, o mais legal disso aqui é que, tipo, vai na mesma pegada do PUBG, é igual ao PUBG. A única diferença é que o Lato dele é um pouquinho pior, mas o resto é tudo igual. Tem veículo, tem vestes de roupa, tipo, capacete, mochila pra pegar, Red Bull, é... É, as armas também, tem um monte de armas, tem mais armas que o Fortnite. Tem acessórios pra você colocar nas armas. Eu hoje tava pensando, meu, esse jogo tá muito na frente do Fortnite. Cara, o cara não... Será que ele não tão portando aí, não? Será que não vão portar ele pra... Será que não vão fazer port pra console? Ah, eu não sei, cara. É... Porque eu acho que ele é uma produtora independente, né? Tipo, assim, um vídeo independente, tipo, uma multa... Ah, bom, tem que ver se ele tá com grado pra desenvolver também, né? E aí tem... Aí tem que ter servidor, essa porra toda também. É caro isso, né? É que o PUBG já tá rindo pra cá, né? E o jogo de graça, tá? É isso outra coisa. Ah... De graça, eu não sei. Por falar em jogo grátis, só pra gente dar um adendo nessa conversa, vamos fazer aquele meio décimo de segundo de silêncio, que morreu... Marvel Heroes, né? Essa semana. O André tava até falando... Marvel Heroes morreu essa semana. De um dia pro outro, eles simplesmente fecharam o jogo, que era previsto na 31 de dezembro, eles fecharam o jogo agora mesmo. na marra, na mão grande. Infelizmente. Não, não vou... Acabou. Acabou. Todas as plataformas. Esse papo do faliu, cara, eu não sei não. Tô achando estranho. É, eu tô achando que eles perderam o contrato e aí eles decidiram fechar, entendeu? É, sei lá. A Marvel tá apodando tudo o que tem de X-Men. Tanto que, assim, o Marvel Heroes quer um pouco com o X-Men, não sei o que. Por quê? Porque o X-Men não é mais para a diretora deles, né? No cinema. É, em mídias, né? Então, eles estão evitando, por quê? Porque eles querem tirar o foco do X-Men para não valer mais a pena para a Fox para eles tentarem comprar de volta, entendeu? Se bem que tá rolando um papo, já rolou algumas semanas atrás, uma, uma ou duas semanas atrás, e voltou de novo a rolar esse papo essa semana, que a Disney quer comprar a Twente Century Fox. E ela quer comprar o cinema. Não quer comprar TV, não quer comprar esporte. Ela só quer o cinema. Ou seja, ela só quer os X-Men. Aspas, né? Porque pra ela é interessante também. Ela sabe que ela pode tirar muito dinheiro dali. Não é porque eu gosto de quadrinhos e gosto dos X-Men, não. Mas é porque foi um dos quadrinhos para a geração 70, 80, que mais vendeu. Levantou a Marvel nessa época com as histórias dos X-Men. Então, isso é um pote de ouro. Não tô tão preocupado com a... Da Disney, né? De comprar... É, que ele vai comprar... Porque, meu, sinceramente, tinha muito gente falando que mal dela, ela resolveu comprar o Star Wars, né? E resolveu fazer o... 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 Se você levar em consideração, o cabeça da brincadeira ainda é o Jorge Lucas, né? Ele ainda tem a mão dele lá dentro, então... Agora, eles apostaram tanto que eles apostaram em Rogue One. Eu acho que aí foi a grande cartada da Disney foi fazer Rogue One, né? Que foi do Cacete. E fazer as aventuras do Han Solo, né? Que vem aí... Brincando... Um, dois... Tem uma terceira... Tem uma terceira história... É... Spin-off... É... Introdução, né? Tem? Então, tem aí, ó... Tem é papo e coisa pra vir aí. Eu acho que vem... Muita coisa ainda. Uma que eu queria muito ver é do... Do Darth Maul. Eu queria muito ver o... É porque o Darth Maul, cara... Eles falaram muito do Darth Maul no... No... No Office. Na série de desenho, de animação. É, então... Mas eu queria muito que ele... O problema... O problema é assim... Se eles... Se eles... Eu não sei como eles tratam, né? Se eles canonizaram o desenho... O que também isso não quer dizer muita coisa, né? Se eles canonizaram o desenho... O Darth Maul tem aquela necessidade de ver... Bom, não sei se vocês viram. Ah, spoiler mesmo. Virar Darth Aranha. Ah, é... Se você não viu... Procura aí pra ver o que é o Darth Aranha. Então... Vai ter aquela... Não apareceu, né? Então... No filme não aparece, não. Nem rola, né? Nem rola no filme. Nem rola aquela... Aquela Sith também no filme, né? Aquela outra Sith também. A Ventures. Então tem muita coisa ali pra tocar. Eu vi... Eu vi essa série até... A segunda temporada. A terceira e a quarta eu não vi. Eu acho que foram quatro temporadas, né? Eu não vi a... 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 A aprendiz passada... A lei dos dois, né? Tipo... Mestre e aprendiz. Mestre e aprendiz. Eu não entendi. Não, é que na verdade eles dizem que os Siths sempre são assim. O mestre e o aprendiz. O Jedi não. O Jedi tem uma porrada. É, então... Não, eu digo o Siths porque, tipo... Se você for pensar... Né? Não... Não... Eles rompem com isso. Porque, ó... Na... 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 Olha como você tem. Tem o... O... O Patini, né? Que é o... Sidious. Uhum. Aí... Aí tem o Ducan. Tem o Ducan. Que Ducan, rapaz? Que mais Ducan é esse? Em português é Ducan. Que porra? Porque... Fala o nome do cara original. Fala. É, em português é Ducu. Não. Não, fala em português. Não, fala. Falando que fica mal. Tu tem medo? Não se garante? Não, não. É, em português é Ducan. Ducu. Essa se dá um rumo, eu não sei. Porra, é o nome do cara, rapaz. Eu já te falei. Eu já falei pra vocês. Ducu, cara. Aquele que eu tenho... Pela da puta brasileiro. O nome dele aqui. Que só deu esses nomes pro... Foi ao peado. Por causa disso. Porra, hein? Tem um que se chama Panaca. É um Panaca. Uma amigala, um Ducu. Porra, mano. Fala sério. Tem... E tem um cara... Tem um cara no universo expandido. O que que chama? Livre do pau. Sem brincadeira. É, tem esse mesmo. Tem um filho da puta, não tem? Então, Pedro. A gente... Tem um cara zoando, cara, lá. Quando você escreveu em português... Será que quando você escreveu em português, eles pensaram... Mano, vamos mudar o nome. Sim, eu só sei, porra. Então, eu não falo do cara. Eu só sei. Eu só falo do cara, vai. Tá bom, eu sei. Eu entendo isso. É meio estranho. É meio estranho. É só ele, ó. Tem que ter isso. Ele tá parecendo o filme. E na... Na coisa lá, ela tem uma porrada. Quer dizer, tem uma mais... É, mas é se você for ver... Ele geralmente passa o cerol em um... Pra botar o outro no lugar, né? É. Ele tem essa coisa de jubilar o... Jubilar o apêndice... De uma maneira mais radical, vamos dizer assim. Ele dá uma jubilada no cara. Mano, tu não passou de nada. O apêndice... O apêndice... Matou o mestre... Aí o... Ou morre mesmo. É. Ou é assim. Ou alguém passa o lugar do cara, né? Porque no... Na última trilogia que passou do Star Wars... O... O... O nosso amigo... Amigo abaito alado... Ele morre por o Anakin. Se ninguém viu o Star Wars até agora... A vingança de Sith... Tá na hora da gente parar esse programa... E falar... Valeu... Esse foi o nosso Nerdcast... Número... Mixer número 9... Eu sei, eu sei. É que o final, como eu disse... Acabou, né? A gente vai... A gente vai ficar horas aqui... Falando... Ah não, não vai parar nunca. É, não vai parar nunca mais. A gente ainda vai... Vai voltar nesse assunto... A gente vai falar dos melhores do ano... E vai falar do que a gente... Espera para o ano que vem, né? E para a frente... E provavelmente... Para a frente vai ficar a expectativa do filme ainda... Então... Vai ter muita coisa para falar... Nas próximas duas semanas... Nós estamos gravando... Então a gente espera que vocês... Não vão passar... Não vão ser publicados direto... Para a gente ter programa... Para a frente... Para poder tirar férias... Férias não... Que a gente não vai tirar férias... A gente vai continuar jogando... Vai continuar fazendo o texto... Mas é mais... Tranquilo do... De se reunir... A gente vai ter festas aí... Vai ficar mais calmo... Fala aí... O Matheus... O Matheus... O que você está... Que eu quero falar... Como eu utilizava... Para... CSTXP... Sim... Ele já começou... Começou... Quanta gente... Bicho que ele é cristalosa... Vai gravar... Cara... Eu poderia ir aí... Mas eu vou... Eu prefiro guardar a minha roupa de cristalosa... Para quando eu for assistir... O episódio 8... Por favor... Vem na próxima... BGS... Sim... Também... Os últimos dias... Os últimos dias... Então... Por sinal... Quem estiver ouvindo... Matheus e eu... Estaremos na sexta-feira... Dia 8 de dezembro... Na CSTXP... Com o Con Experience... Aqui em São Paulo... Procurem lá... Eles vão estar lá... Com... As nossas... Eles vão estar... Vão estar... De cosplay, né? Eu vou estar... Eu quis ou ele... Eu não sei... Como eu sei... Ah... Põe uma camisa jeans... Põe uma camisa braga... Com uma calça jeans... Um tênis... Se alguém perguntar... Se você está de... Se você está de cosplay... Você fala que você está de cosplay... Psicopata... Nossa... Eu queria... Sabe o que eu vou fazer? Eu vou de terno... Minha bata... E falo que você... Seu segurança... Acabou... Eu vou de cosplay... De segurança... Cosplay de segurança... É... Gente... Não é... Gente... O cosplay... É essa fantasia... Seus putos... Cosplay... Não, não... Não, não... Pode ser uma coisa... Você pode se vestir... Cosplay é outra história... Vamos lá... Eu vou trazer a Raquel aqui... E a gente vai falar... Ah, sobre cosplay... Você está aprendendo a ter respeito... Não, não... Eu só estou... Eu só estou falando... Pode fazer um cosplay de Dexter, pô... O que é cosplay do Dexter? A camiseta... Calça... Um palito ótimo... Dexter... Segurança... Segurança não é... Cosplay... Pelo amor de Deus... É sim... Cosplay... É cosplay... É cosplay... Dos caras de pau, pô... Os personagens do... Do... Do Hassum... Do Hassum... E do... Do... Do Melen... Você está fazendo Blues Brothers... Blues Brothers não... Estou falando dos... Dos caras de pau... Pega aí... 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 Tem um jogo... Que o objetivo do jogo... É você salvar o campo... De levar um tiro... Lá... O protagonista... É um segurança... Então... Tem que... Com a sua segurança... Pronto... Mas aí você é o cara do... Do... Cara do jogo, pô... É... Você não é a segurança do... Do Chris... Você não é a segurança do Chris... Você é a segurança do jogo... É isso que ele está querendo também dizer... Bom... Mas é isso... Então... Significa dizer que... Quinta-feira... Nós temos gravação... Do... Do retrospectivo... De 2017... Sexta-feira... Vocês vão estar na CCXP... E ainda chegam a tempo... Para o Chris fazer... O... A live... O soma da live, né? Exatamente... A live da live... Não... A live do soma... Deve ser umas 10 da noite... Que eu vou entrar... Ah, beleza... Ah, é porque tem... Não, porque tem o pico, né? Tem... Tem... Tem o... O climão do... Do... Do terror, né? Tem que rolar o climão, né? Antes das 10... Antes das 10... Não será... Isso aí... Então... Legal... O que a gente tem que fazer... É... É... Não, que eu tenho que fazer... É dormir, cara... Porque já quase... Não, eu estou morrendo de sono... Não, eu fiquei para doente... Minha mulher está doente... Não, eu estou... Não, eu estou... Era isso que eu estava tentando... Alguns minutos atrás... Fechar... Né? O programa... Então... Despeça-se, Chris... Tchau... Pô... Rápido, hein? Hoje ele foi sucinto... Nossa... Mateus... Se vira-se aí... Despeça-se o nome... Porra... É isso que é isso... Mateus... Tchau, pessoal... Tchau, pessoal... Galera, como eu já tinha falado antes... Já foi na Nerdcast Mixer... Número... 09... Foi o Jogos de Dezembro... A gente já falou de um monte de coisa extra... Para variar aí... Como sempre... Então, a gente... Espera vocês daqui a uma semana... Na retrospectiva... Na quinta-feira dessa semana... Que vocês vão estar ouvindo... O lançamento desse podcast... Valeu... Obrigado... Boa noite... Até mais... Na Nerdcast... Nós... Fomos... Tchau, tchau...